Lucas Gonçalves, meu Deus Porque eu creio, porque eu tenho fé E queria tanto receber A cura, o milagre, eu quero ver E darei o Seu nome com muita fé E Ele me atenderá, me colocará de pé E abra, abra os meus olhos Dá-me a visão Eu preciso ver, eu quero ver Aquele que faz o milagre Abra, abra os meus olhos Dá-me a visão Eu preciso ver, eu quero ver Deus avisa sempre, é grande comigo, Senhor Senhor, não vou dividir a minha adoração Exclusivo é o meu coração Eu vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Gloriela e Cristina, um beijo Senhor, não vou dividir A minha adoração Exclusivo é E meu coração Eu vivo só pra Ti Não abro mão do céu Até diante da morte Eu prefiro sofrer Você prefere ser fiéis Em nome de Jesus Vamos ser fiéis É o Senhor Jesus Ele nos atenderá Nos empoderá Aleluia Essa aqui, ó Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas do Teu amor E purifica Eu quero ser vivo Como na mão Do Teu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar E mergulhar Nas águas do Teu amor Me purifica Eu quero ser vivo Como na mão Do Teu poder Proca Advogado Advogado Fiel Advogado Fiel O meu Jesus É pra mim Advogado Fiel Advogado Fiel Advogado Advogado Ele é quem luta As nossas causas O meu Jesus O meu Jesus É pra mim Canta comigo aí, vai Meu Advogado E Ele me defende Do acusador Minha causa Entreguei em Suas mãos Eu descanso Eu descanso Meu coração Que minha audiência Ele já matou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu Advogado Mora é do céu Verdadeiro e justo Isso pra sempre Fiel O Todo Poderoso Está aqui E isso já está passando aqui Rompe a multidão E toque nele E tudo de saíra E Todo Poderoso Está aqui Isso já está passando aqui E aí na sua casa E seja tomando E tá aqui nele Não quero estar além de tudo Eu não perdi só esse mudão Não vou largar a minha fé pra não perder Prefiro amar em santidade Eu vou na face do meu E adorar O todo poderoso Bruno de novo Estou sentindo minhas forças Mas tua presença me renova nesta hora Vem, vem Senhor Me leva além O meu sonho de chegar está forte Eu sou humano e não consigo ser perfeito Vem, Senhor Que me leva Além Além Mestre Eu preciso de um milagre Talvez essa é a nossa oração hoje Transforma minha vida Ao meu estado É Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando Estão tentando Que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto Eu preciso tanto de um milagre Me toca Me toca nessa hora Seja tocado em nome de Jesus Tu és um milagre Tu és um milagre Tu és o Filho de Deus Que me ergas pra vencer Senhor Senhor, de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Eu preciso tanto de um milagre Me chama para fora Me chama para fora Remoda minha pedra Me chama pelo nome Mude a minha história Mude a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma-me na vida E faz um milagre Me toca nesta hora Me chama para fora Ressuscita-me Aí da sua causa, aplaude ao rei, aplaude ao Senhor Jesus Aleluia Eu creio que o Senhor Jesus vai ressuscitar a nossa saúde Vai ressuscitar as finanças desse país Vai, ai meu Deus, eu creio tanto no poder de Deus Eu creio que o Senhor Jesus vai trazer de volta aquilo Que talvez a gente não consiga imaginar que traria a existência Mas o Senhor Jesus tem poder para fazer além, 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 além Hoje nós estamos aqui recebendo forças Nós estamos aqui lembrando que o nosso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau.